Agora tá aí, olha. Não fique chorando. Não fique chorando, seu francês derrotado. Isso. Não fique. Tem um portuguesinho pra te consolar. Tem um portuguesinho que vai te consolar. Olha só como tem um portuguesinho pra te consolar. Olha o francês derrotado. Chorando. O jogo acabou. Ah, agora vem o melhor do futebol. Olha só essa mãozinha, mãozinha que pegou na mão dele. Olha o portuguesinho consolando o cara. Ficou comovido com o que o portuguesinho falou. E o portuguesinho foi atrás dele com mais amor. Olha só. Olha só que coisa mais linda. Que anjinho do senhor. Que coisa boa. Muito lindo. É isso aí. Eu torci pra Portugal. E eu, rapaz, também. Claro. Onde Portugal estiver, eu sou português, meu irmão. Você é apaixonado, né? Eu sou. Você moraria em Sintra? Então, claro. Eu digo pra minha mulher... Eu disse anteontem. De novo pra minha mulher. Não fossem nossos filhos e nossos netos. A gente poderia ir morar em Sintra. Porque foram alguns dos períodos mais gostosos da minha vida. Foram os que eu passei em Sintra. E o período de viver seis, sete, mais de meio ano naquele palácio da Casa dos Penedos, em Sintra. Foi um tempo mágico. Foi lá que eu escrevi meu primeiro livro. Depois eu voltei mais um milhão de vezes e tenho amizades até hoje. O que que te encanta lá? Tudo. 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 Tudo me encanta. Das pessoas... Clima, ambiente... Clima, as construções, arquitetura, a natureza, a comida, o espírito tranquilo de paz do lugar. Quem esteve lá agora, ficou uma semana lá, foi a Lute. Fiz um roteiro pra ela. Eu tive pra mãe dela, ela falou. Fiz um roteiro pra ela. Ela foi... Visitou, inclusive, a casa onde eu morei lá. Entrou, visitou a Casa dos Penedos. Se o Sam me escrever aí, Casa dos Penedos Sintra, ele vai cair imediatamente. Tem muitos sites, mas tem um grande. A Casa dos Penedos Sintra, hoje, ela se transformou num lugar de casamentos. Eu estive lá três anos atrás com a Adriana, a Helena e a Bruna. E já não é como era no passado, quando a gente viveu lá, nos auros tempos. E só foi possível viver lá, porque meu sogro, que era adido brasileiro em Portugal, Espanha, é que morou lá. Era o governo brasileiro que estava alugado. Mas só foi possível, porque havia um milhão de retornados angolanos em Portugal, aquela época, em 1976. Olha aí, Casa dos Penedos, tá aí. Esse lugar aí que eu morei, olha essa casa, tudo aí é ela, ó. Rapaz, eu comecei uma igreja aí dentro, nesse salão aqui debaixo, dos espelhos. Você morou aí, cara? Morei, morei há sete meses e meu sogro morou uns três anos, mais ou menos. Nossa! É extraordinário, é a coisa mais linda e gostosa desse mundo. Depois eu voltei muitas vezes e é ela, tudo que tem aí é ela. Nossa! É, olha, tudo. É um lugar soberbamente maravilhoso. Mas nós morávamos ali, aí, por um valor que eu, como pastor, em Manaus, com vinte e poucos anos de idade, vinte e um anos, vinte e dois, podia pagar o aluguel de tão barato que era. Porque o governo português estava pedindo... Pra alguém cuidar de mim. Pra pessoas de fora, especialmente estrangeiros, alugarem pra proteger os imóveis. Sim. Porque senão os retornados invadiam. Tinha muita gente, voltaram um milhão de Angola, sem ter onde morar. Então eles estavam tomando conta de qualquer lugar. E o governo estava incentivando as pessoas? Estava incentivando, especialmente uma relação diplomática, assim, como a que o meu sogro, como adido, tinha com eles. Aí era uma proteção enorme pro patrimônio. E de modo que lá fizemos grandes amizades que perduram até hoje. A maioria já morreu, os amigos já morreram. Mas eu hoje sou amigo dos filhos daqueles amigos. Dizem que são meninos hoje da idade dos meus filhos. Ou um pouquinho mais velhos. Tem de 44, 45. Meu mais velho tem 40. E alguns outros da idade exata. Tipo da idade da Juliana. Tem uma menina. Tem outro com os 37. Mas morreram todos. Todos. Acidente. Matou dois de uma vez. O casal. Uma amiga queridíssima. Foi levada num câncer fulminante. Há pouco tempo atrás. Aí deixou uma filha. E um netinho. E os pais dela já tinham ido. E vários outros. Tem uns poucos. Vivos daquele tempo. Mas eu estou me relacionando agora com a nova geração. Via WhatsApp. E um deles. É um grande, grande, grande publicitário português. Olha. Se tornou um garotinho. José Carlos. Você conheceu ele criança. Eu sim. Ele andava comigo. Ele sentava no meu colo. Eu contava história pra ele. Pois a última vez que eu encontrei com ele lá. Ele estava trabalhando pro Oliveto. Aqui no Brasil. Ele era o representante do Oliveto em Portugal. Aí depois ele resolveu fazer voo sol. Abriu a empresa dele de publicidade com a esposa. E eu fico. Ele me manda os comerciais que ele faz. Pô. Coisa. Top. Maravilhosa. Extraordinária. E que dia que você vai visitar lá de novo, cara? A última vez faz três anos. Eu espero que daqui até fevereiro, março. Dá um pulinho lá. Eu e a Adriana passemos uma semaninha lá, vendo os amigos. Lindo. Cheirando aquele ambiente. Eu gosto imensamente de lá. Agora. Vamos lá. Viva Portugal, né? Viva Portugal. Isso. Todos os portugueses aqui com a gente. É um título inédito. Me emocionei. Também. Fazia tempo que eu não torcia tanto por uma seleção. Tem uma brasileira faz anos que eu não torço. Isso. Não é? Eu não torço contra, mas não torço a favor. Eu espero acontecer. Pra ver se... Se ganhar, eu dou uma vibradinha. Se não ganhar, eu não sinto nada. Mas a seleção brasileira só toma na Dunga. Na Dunga, né? É. Agora que acabou. Vamos ver se... Né? Com essa saída do Dunga, ver se alguém melhora. Mas viva Portugal. Portugal. E se algum português quiser nos dizer alguma coisa, nós estamos aqui muito felizes com vinho e bacalhau. Vinho e bacalhau. É. Né? É lindo. É. Vem em VTV. O canal é você. Vem em VTV. Vem em VTV. Vem em VTV.